Oh Cátia Aí ó lá vem eles Eles que tão passando ali eles vão fazer Eu estava sendo procurado por um país Muitas vezes Eu tive que contar com a sorte E foi por sorte Que é um meio Levar uma encamada misteriosa Até o Brasil Os camaradas meus já estavam por lá E eu nem sabia o que tinha na encomenda Mas tinha certeza do que me esperava E pra isso eu precisava me preparar Eu vou falar até hoje Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Vou ir pro Brasil Lembrando tudo o que eu tinha Meu carro E a incómoda Fala aí meu Já tô na área Onde eu me ponto vocês Fala aí meu camarada O negócio é o seguinte Ó Já tá todo mundo atrás de você E tem outro Cadê o pacote? Tá bem guardado comigo E a grande novidade é a seguinte Eu tô sabendo que vai rolar uma grana alta Mas só pra quem entregar o epilope em mão Nós outros também queremos esta torteira Olha cara Eu acho melhor dividir essa parada Primeiro vão ter que me pegar Eu quero ver Aí vamos ver Olha o carro Só nos mandaram A gente foi alugada Olha ali TV Olha o carro lá Era aquelas no gato A gente foi alugado Música Vamos ver que essa beleza é capaz Nossa a minha está aqui também Agora vamos fazer bonito Música Música Vai sair de lá? Vai sair agora! Valeu! Pra onde quer sair? Valeu! E adiós! E adiós! Uhul! Caralho! Muito triste! Uhul! Uhul! Caralho! Marinha! Tem uma com o seu lado! Não tem uma aqui! Uhul! Marinha! Preciso! Vão conta! Vão conta! Dó Caralho, os caras dirigem muito maluco Caralho, os caras dirigem muito bom 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?